Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. E no nosso Devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós vamos continuar respondendo a pergunta por que nós não nos comunicamos como nós deveríamos quando estamos envolvidos em algum conflito. E hoje nós estaremos trabalhando com duas outras motivações egoístas que é a ambição egoísta e a vanglória. Nós estamos observando esses desejos ou motivações egoístas que são, na verdade, desejos não amorosos que nos levam a evitar o conflito. É, infelizmente, uma tendência que todos nós temos a de evitar os conflitos. E os primeiros que nós estamos vendo foram extraídos do texto que está em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Nós vamos, mais uma vez, ler esta passagem. Tiago 3, versículos 13 a 18 nos diz assim Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ontem, baseado neste texto, nós vimos o ciúme ou inveja. E hoje, nós vamos destacar a ambição egoísta e vanglória. Primeiramente, vamos para a ambição egoísta. A palavra grega para a ambição egoísta é eriteia. E, às vezes, é traduzida por rixa, disputa, rivalidade. Etimologicamente, significa, aspas, trabalhar como um diarista. O termo denota a atitude egoísta e imediata que o trabalhador diarista muitas vezes tem. O que nós queremos, portanto, enfatizar aqui é que esta palavra vem a significar a atitude dos egoístas que menosprezam a si mesmos e às suas custas, isto é, estão ocupados e ativos em seus próprios interesses, buscando o seu próprio ganho ou vantagem. A palavra grega foi usada em Filipenses 1, versículo 16, pelo apóstolo Paulo, para descrever aqueles pregadores que, aspas, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Fecha aspas. E ele usa novamente este mesmo termo em Filipenses 2, 3, para falar das motivações quando exortava os seus leitores. Ele diz assim, nada façais por contenda ou partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui estão algumas perguntas que eu queria apresentar aos irmãos para nós fazermos um autoexame e perceber qual é o nível de contaminação deste tipo de sentimento, deste tipo de motivação, que nos leve, de fato, a ter a oportunidade de tratar o nosso coração diante do Senhor. E eu tenho aqui três perguntas para nós fecharmos este ponto. neste exato momento, estou buscando meus próprios interesses ou os de Jesus Cristo? Diante de uma situação de conflito, quando você estiver lidando com alguém em que há oposição na sua conversa, no seu relacionamento, procure pensar, procure fazer esta pergunta. Neste momento, eu estou buscando os meus próprios interesses ou os interesses de Jesus Cristo? Uma outra pergunta que eu posso usar para fazer este autoexame, de que maneira eu posso considerar aquele que se opõe a mim como melhor do que eu mesmo em relação às questões sobre as quais nós estamos discutindo? E uma outra pergunta muito importante, como eu reagirei se a conversa tomar um rumo diferente do que eu gostaria que fosse? Pense sobre isto. E agora vamos para a vanglória. Nós vamos voltar aqui para o texto de Filipenses 2,3, onde o apóstolo Paulo liga que na doxia a palavra anterior. Ele diz nada façais por partidarismo vanglória. O termo parece conotar o desejo de estabelecer a sua própria glória, isto é, reputação, assim e além do que é de fato merecido. E a palavra pode até também ter o significado aqui de ilusão. eu quero fechar esse nosso breve devocional com três grandes perguntas de autoexame para nós fazermos a nós mesmos na próxima vez que nós desconfiarmos de que nós podemos estar discutindo de uma maneira vangloriosa. Até que ponto eu estou exagerando minhas virtudes para impressionar o meu oponente? até que ponto eu estou minimizando minhas falhas a fim de impressionar aquela pessoa com quem eu estou em conflito? E eu estou brigando mais por minha própria reputação ou pela reputação do meu Deus, pela reputação do Senhor Jesus Cristo? Eu desafio você a estar se examinando. É muito importante isso, que nós continuemos a nossa trajetória aqui na terra com entendimento. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. Amém? Amém?